Oi, pessoal! Na receita de hoje, eu vou fazer essa salada maravilhosa com romã. Ela fica uma delícia e combina muito com as festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Então, vamos lá pra receita? Então, pessoal, eu começo montando a salada com um mix de folhas. Aqui eu tenho rúcula, escarola, endívia, alface, tudo picadinho e lavado. Aí eu coloco tudo aqui dentro. Agora, eu vou pôr uma cenoura ralada. Aqui eu tenho um talo de salsão picadinho. E, por fim, vou pôr também um pouquinho de repolho cortadinho. Então, eu já misturei a salada. Vou colocar um limão espremido, um pouco de sal. Vou misturar de novo. E, por último, vou colocar uma romã inteira, que eu já exprimi ela aqui na tigelinha. E vou misturar bem a romã aqui na salada. E a salada já ficou prontinha. A romã dá um gosto super docinho pra salada. Ela fica uma delícia e combina muito agora pras festas de Natal, Ano Novo. Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!